Chama! Se você quer pagar Cíntia! Me siga! A musa do amor de novela! Chega! Pô! Sempre foi! Posso falar? Fala! Não me ouvi, não me imagina, me ama E me leva acima, pensa a sua cama Olha que eu ganho, vem! Fala! 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 Tô louca pra me ligar E aí, paixão, meu coração Paixonado de tanto desejo Tô louca pra me ligar Tudo que eu quero agora é estar contigo E te amar Alô! 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 Alô, meu povo querido! Segura a coisa linda! Alô, Isabela! Antes que diga, 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 diga Me siga! Que você vai entrar na minha vida Ah! E essa sua voz é preferida Com certeza, meu bem! Se a pessoa só bem negra Que você ouve sua fada ao fim Olha que eu falo! É! Fala! No meu ouvido bem mais sim o que me ama Ah! Que você ouve sua vez pra sua cama Me dá uma noite sem prazer E quem super solta a voz aí Vou parar, vou parar Eu quero ser o seu amor Oh! Tô louca pra me ligar Ah! 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 E aí, paixão, meu coração Tá chamado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh! Tô louca pra me ligar Ah! Tô louca pra me ligar Tô louca pra me ligar Ah! E aí, paixão, meu coração Tá chamado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh! Tô louca pra me ligar Ah! Tô louca pra me ligar Olha só, e te chamar Vem, chama, chama Vem, chama, chama E se não fosse novela, viu? E esse é o índio da percussão Vai, vai